Cruz na porta da tabacaria. Quem morreu? O próprio Alves? Dou ao diabo o bem-estar que trazia. Desde ontem a cidade mudou. Quem era? Ora, era quem eu via. Todos os dias o via. Estou agora sem essa monotonia. Desde ontem a cidade mudou. Ele era o dono da tabacaria. Um ponto de referência de quem sou. Eu passava ali de noite e de dia. Desde ontem a cidade mudou. Meu coração tem pouca alegria. Isto diz que é morte aquilo onde estou. O horror fechado da tabacaria. Desde ontem a cidade mudou. Mas ao menos a ele alguém o via. Ele era fixo. Eu o que vou. Se morrer, não falto. E ninguém diria Desde ontem a cidade mudou. Se morrer, não falo de... Se morrer, eu preciso. Desde ontem a cidade de Goda. Doçada que se morrer. Se morrer depois.